O que é essa proposta de uma Força Nacional na Justiça para o combate aos ataques récordes? Nós sabemos que a Justiça hoje é um alvo prioritário dos cibercriminosos. Bom, a ideia é similar ao que existe na Força Nacional, forças policiais que em momentos de crise possam ser acionadas, sair de seus respectivos estados e atuar de uma forma conjunta. O que eu gostaria de propor é que no Poder Judiciário a gente pudesse atuar dessa mesma forma. Ter uma formação pesada, uma formação de elite, pessoas que eu chamo de faixas pretas, para que em caso de necessidade aconteça um ransomware, um ataque disruptivo, alguma necessidade grande de um time reforçado, que a gente possa acionar esses colegas que estão em diversos tribunais, seja estadual, seja Justiça Federal, trabalho eleitoral, para atuar a ação conjunta. A gente sabe que o CNJ tem um trabalho desenvolvido para tentar criar essa rede nacional, mas é difícil, eu acho que se a gente pegar através, focar em um quadro altamente especializado e que tem a possibilidade de atuação conjunta, destacada, ser convocado, eu acho que a gente consegue aprimorar e diminuir o tempo de parada em casos de ataques de grande impacto. Muito se falou aqui que há uma carência de mão de obra especializada na Justiça, que a Justiça está perdendo as suas mentes brilhantes para a iniciativa privada. No caso do combate ao cybercrime, que exige uma mente brilhante, isso está acontecendo também? Sim, está acontecendo muito. É muito comum, eu vejo colegas que já saíram ou estão pensando em sair. Então, realmente é um problema e a gente tem que combater como? Formando mais pessoas, não tem como evitar que as pessoas saiam. Então, a gente tem que investir em formação o tempo em todo. Tem dois? Vamos formar mais dois e continuar assim multiplicando para que a gente tenha condições de repor os combatentes caídos pelo caminho. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa atuação e formar pessoas nessa área é fundamental e leva tempo. Outra alternativa também que eu vejo é a formação de realização de concursos especializados. Hoje se busca nos quadros de TI dos tribunais, pessoas que têm conhecimentos gerais de TI. Às vezes, programação tem um foco. Se por que programação tem um foco, ou especializado em programação tem concurso para ele, por que não tem para a segurança? A gente pode aí, talvez, competir com o mercado para trazer aqueles que são especializados e não entendem tanto dos outros conhecimentos, mas que são muito bons em segurança. É difícil ter alguém de segurança bom que não conhece o resto, mas a gente tem que também buscar alternativas. Eu acho que concursos e cargos especializados em segurança e informação é um bom caminho. As vulnerabilidades aumentaram demais. E tem uma questão, se um tribunal é atacado, toda a justiça afeta, quer dizer, a imagem da justiça é arranhada. Com certeza. A gente tem que atuar em conjunto. Como dizem naquela máxima, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E a gente precisa atuar colaborativamente. Na Justiça Federal a gente tem tentado fazer esse esforço de atuação conjunta, mas a gente sabe que mesmo na Justiça Federal existem discrepâncias entre visões, culturas, pessoal, recursos. Quando se expande isso para a justiça como um todo, ainda fica um pouco mais complexo. Mas eu acredito que o CNJ tem tentado executar esse trabalho e vai com certeza no futuro próximo alcançar esse objetivo.